Olá a todos, eu sou a Tita e hoje vou iniciar aqui um vlog. Isto está a fazer eco, porquê? Porque eu estou no meu quarto, as obras já iniciaram, já tenho o chão, ainda não está acabado, faltam os rodapés, mas já tenho o chão. Eu podia, não me lembrei na altura, mas era para ter grafado também, porque ainda apanhei um dia o chão, sem nada, os tacos, porque isto tinha tacos, mas tinha um fantado, e ainda apanhei um dia, quando cheguei à casa do trabalho, que estavam os tacos todos tirados, mas esqueci de gravar a perda. Vou-vos mostrar aqui um panorama geral do quarto, vou-vos mostrar também como é que está o caos nas outras divisões, e pronto. Vou virar agora a câmera. E pronto, já está também as paredes raspadas, e reparem bem também o tamanho das rachas. E há, portanto, estão a perceber porque é que isto meteu água por todos os lados. Esta racha, que aqui está, é uma racha que atravessa a caça de uma ponta à outra. Aqui, também tinha entrada água, tinha escorrido água aqui, também pingava água dali. Pronto, eu já tenho aqui o chão. Já tenho aqui o chão, tenho as minhas patuvas, que eu gosto muito delas. E, quer dizer que, como é que é? Vou acontecer uma ovelha negra, é que o preto fica bem com tudo. Pronto, faltam então os rodapés, e depois falta arranjar as paredes, mas já tenho aqui o chão. O roupeiro está tapado para dar o chão, e agora aqui mostrava-se aqui o resto. Aqui o seu Gaspar. E reparem, tem que parar de acender a luz, reparem no caos que está a biblioteca. Para além de não ter livros nas minhas estantes. Pronto, está aqui o meu seu binho, o colchão, só aqui as condas que tinha no meu quarto, o outro roupeiro. Pronto, e está tudo aqui, o cachotinho, a cabita dos gatos, tem que ficar aqui. A comidita, aqui ficou a água. Aqui ficou a secretária, que era onde eu trabalhava, mas não dá para trabalhar agora. E pronto, ficou ali os comedores deles, e para já está assim. Eu depois, entretanto, vou-vos mostrando como é que está o resto. Aqui também está, isto era a minha sapateira. Tem aqui também, isto é, bocados do rodapé, material. Isto era as estantas. Ah, se eu não vos mostrei o teto. Ele está aqui. O teto, então, o senhor tirou o caminheiro. Está lá, já, os meus gatos não ferem para aqui, porque, lá está, tem material de obras. Ah, está ali. Tem, então, um casquilho. E já vos vou mostrar, também, então, aqui, o quarto da minha mãe. A confissão que está, e depois, também, a sala. Pronto, entrando no quarto da minha mãe. Está aqui, ainda, a secretária. Está aqui a cómoda dela. A aguinha do Udini. O cômodo do Udini ficou, agora, aqui. Também a minha mãe já tem a cama desmanchada. Está aqui o colchão. Está a dormir, então, aqui no divã. E está aqui o seu Udini. Diz olá. Olá a todos. Olá. Olá, olá. Ah, eu sou um gato que gosta muito de mimo. Eu sou. Fui, fui mal para os outros dois gatitos, cada caça. E pronto, está aqui, também, uma estralha. Este é uma alvéola da minha irmã. Já comprei, aqui, um mini arranhador, que eu te dito que ele não tinha, para o seu Udini. E pronto, entretanto, já vos mostro a sala. E depois, também, conforme as sobras forem avançando, vou-vos tentando mostrar aqui, então, o ponto de situação. Isto é, então, aqui o estado do aula de entrada. Dois escadotes atrás da porta. E agora vamos ver o estalero da sala, porque isto está tipo estalero. Está tipo... Eu estou a dormir ali, ali as fábricas. Estão a ver? Isto é móveis. Nossa. E depois, cenas da obra. Cenas da obra. Cenas da obra. E mais. Coisas da obra. Coisas da obra. Coisas da obra. Isto é um inspirador industrial, olha lá, como é que se chama. Eu estou a dormir aqui. Isto é o sofá. É daqueles do Ikea que... Que abre, sim. Portanto, as costas deitam-se. Eu tenho dormido aqui. Está aqui onde eu trabalhei quinta e sexta. Era aquelas messas que... Não decimo a fazer o percepio, porque isto depois... Isto está assim, porque eu quero ver. Hoje é sábado. E eu quero ver se gravo também um vídeo de opinião. E ainda tenho que levar o resumo do mês de Fevereiro. E, portanto, depois, quando arrumar o computador, não sei o quê... Estas são mais fáceis. Fecha-se as pernitas e mete-se a messa aqui num cantito. Mas, pronto. Estes são os móveis que estavam cá. Minha irmã. O aquecedor, porque tem estado de frio. E, pronto. É assim. Estamos nesta confusão toda. Ainda vai demorar algum tempo. Eu, se calhar, vou fazendo assim... Se calhar, mini-flox. Aos poucos. Quando houver assim, evoluções. Fazer aqui, se calhar, uns mini-floxinhos. E, pronto. Por hoje é tudo. Está esta confusão caótica. Tenho tido algumas chatices com a imprensa que faz a gestão de condomínio. Por causa da questão do pagamento ao senhor. Sinceramente, eu acho que são muito incompetentes. E, portanto, já mandei dois e-mails um bocadinho mais para o tom mais agressivo. O segundo, então, que eu enviei ontem de manhã, foi-me ainda mais agressiva. Mas, ele depois... E era algo que acontecia o ano passado, quando eu fartava de mandar-me-mails a perguntar como é que estava, se havia previsão para a obra iniciar, quando é que não havia, e adiante. E eles não dão resposta. E, pá, são péssimos. Péssimos, péssimos, péssimos. E, pronto. Vou, então, ficar por aqui. Eu vou tentar, ainda, editar o vídeo deste fim de semana, para ver se saem algures para a semana. Vou, também, quero ver se se agravo a opinião. Tenho ali três livrinhos. Entretanto, estou a reler o livro onde é que ela está. Está aqui. Sim, porque isto, vou-vos mostrar. Isto está aqui atrás. Esta é a minha mochila do computador. Isto são, assim, tipo, onde tenho o atunciheiro e o bocote de leds, ou assim, da noite. Apesar de eu dormir virada para ali, mas pronto, está aqui, está a garrafa d'água. Tenho aqui a caixita com as coisas que eu... com caneta, com coisa e não sei o quê. A almofadinha que a Ana Senha me ofereceu. Tenho esta almofada que comprei. Já não vai ter danos, não sei onde. Que, normalmente, é que uso para me sentar a ler. E estou, então, a reler, aqui, As Horas Distantes, de Kate Morton, para... É este mês, é o livro deste mês da minha querida Ana Lopes, do segundo dos meus livros, que ando a ler a Kate Morton, um livro por ano. E, portanto, este ano, é As Horas Distantes, e eu estou a ler o livro. É grande. Quase todos os da Kate Morton são grandes, e este não é extensão, e, portanto... Yeah, ainda só li aquele bocadito. Mas é sempre muito bom voltar a Kate Morton. E, pronto, tenho... Como eu estava a dizer... Como eu estava a dizer, tenho a opinião ainda de 3 livros para gravar. Quer ver se gravo durante 20 de semana? Quer ver se gravo também o vídeo do resumo daquilo com o Excel e com as capas? Só tenho que adoração ao Excel primeiro, porque ele este mês ainda não o atualizei. Tenho que fazer... Tenho que pôr também o coicinho com as capas, tenho que fazer também o coicinho com as capas para o Instagram. As vezes eu consigo fazer tudo, se não... Fingers crossed. Mas confesso que estou com um bocadinho de preguiça. Mas, pronto, é isto. Entretanto, para variar, estou a ficar sem bateria na máquina. Esta bateria cada vez dura menos. Agora tenho que pensar em comprar uma. Enfim, então vá. Um grande, grande beijinho. E até ao próximo vídeo.